Hi, I'm Ariel. Oi, aqui é Ariel. If you don't speak Portuguese, hang in there just a second, I'll be right back in English with you. Gente, se vocês não falam inglês, aguenta firme aí. Eu vou estar fazendo esse tutorial em dois idiomas diferentes, inglês e português. No meu tutorial passado, da minha música, eu fiz primeiro em português, depois em inglês, então dessa vez eu vou fazer primeiro em inglês e depois em português. Então, se você quer assistir esse tutorial em português, clique neste minuto aqui e você vai diretamente pra lá. Ok, guys, thanks for hanging in there. So, I'm going to be doing this tutorial in two languages, English and Portuguese. And my last tutorial for my last single, I did it in Portuguese first and in English first, so this time we're gonna start with English. So, yeah. Before I start with it, I'd like to shout out Coldest Water for sending me this bottle, for sponsoring this video. And if you want to check out their water bottles, the link is in the description of the video and stay hydrated. So, yeah, if you haven't heard my single yet, if you're new here or just ended up getting to this video first, I just released the single on October 2nd and you can find it in the link in the description in the cards over here. And I'm super excited about it. It's my second single for this new project that I'm doing, Everything in English. I'm super excited about it. I've been working on the songs for a really long time, so I'm super pumped. And thank you so much for supporting me. And I want to see y'all's covers. So, yeah, this song is actually very simple to play and I'm going to show it to you real quickly. And also, the lyrics and the chords are going to be in the description of the video as well. So, you can, like, play with me. And also, if you click on the little I over here, you can go to my acoustic video of it or the lyric video and play with me because the lyrics and the chords are also in the description of those videos. So, here we go. Yeah. For the verses, it's so simple. We're actually just playing two chords. We're playing the D and the A. And the strumming is... It's down, down, up, up, down. Can't get more simple than that. So, down, down, up, up, down, 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 up, up, down. So, you go like... I know I shouldn't stare at the sun like this, but I just can't help it. I know I should cut down on the seams. Same thing. Keep my veggies... Now, for the pre-chorus, we're just going to put one more finger here. That's going to be in F sharp minor. And then we're going to play the G. So, you go... I know that I should know better by now. Same strumming. But your silence... F sharp minor and then G. And then the chorus. See, that's so simple. Oh my God. And the chorus we're going to play. D. F sharp minor. B minor is a little more difficult if you're not used to doing bar chords. And then G. And Gm. In the same strumming. So, it's going to go like... You're the thing I can't stop thinking about. And you'd think that I'd be over if I now. Well, I thought so. G. Now, Gm. I was wrong. And then you go back to the D. And back to the second verse. The second verse is the exact same notes and strumming as the first one. So, you go... How can I choose to forget about you? You. DNA. Then DNA. And then the pre-chorus is going to be the same one as before. F sharp minor and G. The chorus is the same old thing. Same thing as before. And the bridge is also super simple. We're just going to be playing A. And G. So, you're in the chorus and you're like... I was wrong. I fool myself so well. Sometimes even I... A again. And then G again. I don't think of you anymore. But... Same thing for the chorus. But we're just going to change the lyrics a little bit. Just like play around however you want. So, we're going to go... Anymore. But... You're the thing I can't stop thinking about. And you'd think... That I'd be over it by now. Well, I thought so too. Well, I thought so. I should know better. I should know better by now. I should know better. We're going to finish in the G. If you want, you can go D. That's it. That's all. It's the simplest song. Probably one of the most simple ones I've ever wrote. I don't know. And... Yeah. So, that's it. If you cover it, tag me. Send me the links. Tag me on TikTok, on Instagram. Send me the link if you post it on YouTube, SoundCloud, or whatever. I want to see it all. And once again, thank you so much for supporting me. I appreciate it with all my heart. And now we're going to go for Portuguese. Boa! Obrigada por clicar aqui nesse minuto e começar em português. E obrigada a todo mundo pela compreensão do inglês e português. Vocês sabem como eu sempre tento fazer o máximo pra poder estar agradando todo mundo e alcançando todo mundo. Pra fazer que todo mundo possa entender e aprender a tocar também. Então, e barulheira, hein? Eu começar a gravar vídeo? Começa, gente. Caminhando do lixo. Já tocou incêndio aqui em casa hoje enquanto eu gravava. Tá uma coisa. Mas, enfim. Se você ainda não ouviu minha música nova, I was wrong. Se você ainda não ouviu minhas músicas e caiu de paraquedas nesse vídeo, né? O link pra escutar no Spotify tá aqui na descrição do vídeo. E tá disponível em todas as plataformas. Tá no Deezer, tá no Apple Music, tá no YouTube Music, tá em todos, todos os lugares. E é isso aí. Queria agradecer a vocês pelo suporte, pelo apoio. Pra todo mundo que tá usando minha música no TikTok. Que tá postando nos stories do Instagram. Eu realmente fico, tipo, muito, muito, muito grata. E é, eu fico emocionada de ver vocês cantando e usando minha música também. Enfim, essa música é super simples de tocar. E os acordes, eles também estão aqui na descrição desse vídeo, junto com a letra. E se você quiser tocar junto enquanto eu canto, tem o vídeo que eu toquei só no Kulele aqui no Izinho. E também tem o vídeo que eu tô, o meu vídeo lirique vídeo que eu fiz. E dá pra você acompanhar junto comigo. E é isso aí. Então, vamos lá. Ela é muito, muito simples. O verso só tem dois acordes. Que é o D. E o A. Ré e Lá. E a batida é baixo, baixo, cima, cima, baixo. Então, a gente vai assim, ó. Cima, baixo, 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 cima, cima, baixo. Baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo. Então, o verso vai assim. Daí o pré-refrão, ó como é fácil. A gente só vai colocar mais um dedo aqui, vai fazer o Fá sustenido menor, F hashtag M. O que a gente vai fazer. E depois o G, que é o Sol. A gente vai. I know that I should know better by now. Mesma batida a música toda. De novo. But your silence has never been so loud. Muito, muito fácil. Agora o refrão vai ter uns acordes novos. No refrão a gente vai ficar com o D. F Fá sustenido menor. Si menor. Que é um pouquinho mais difícil se você não tá acostumado a tocar pestana. Mas é só treinar que você consegue. Sol. E Sol menor. E a gente toca duas vezes a batida pra cada acorde. Exceto o Sol e o Sol menor. Que a gente vai dividir. Então vai ficar assim, ó. D. Fá sustenido menor. Si menor. Depois G e G. E aí volta pro D. E vai ser assim. E daí já começa de cara o segundo verso. Que muda a letra, mas os acordes são iguaizinhos. D, C, D e A de novo. Mesmíssima coisa. E depois o pré-refrão. Que vai ser a mesma coisa que foi anteriormente. Que é o Fá sustenido menor e o Sol. Depois a gente vai pro refrão de novo. Que é a mesmíssima coisa. Só que nesse refrão. Quando a gente tá aqui. I thought so too. No I was wrong. Pra entrar com a ponte. A gente vai tocar Lá. E Sol. A e G. I was wrong. E termina no Sol. I won't think of you anymore. But... Repete o refrão. E termina. You're the thing I can't stop thinking about. And you think that I'll be over. And by now. Well I thought so too. Mas assim, just repete. Thought so. I should know better. I should know better. E acabou. Gente. Muito simples. Muito, muito fácil. Tenho certeza que vocês conseguem. Me marquem tudo que vocês postarem, por favor. E muito obrigada. E mais uma vez. Clica aqui no link da descrição. Bora escutar essa música hoje. Escuta ela. Manda ela pra três amigos. Vamos fazer. O negócio crescer aí. E me coloca nas playlists. Nos spotfais que vocês têm. Nas playlists colaborativas. E tudo mais. É nóis, gente. Artista independente. É eu e vocês aqui. Fazendo o rolê. E é isso aí. Então, até a próxima.